Você foi mais que um simples romance, uma louca paixão Que passou como um vento, causando tormento no meu coração Foi uma fúria louca, temporal de desejos, uma noite de prazer Não consigo explicar o que aconteceu, só de imaginar quando a gente incendeu Minha mente enlouquece, o meu bombe incendeia Chego até ouvir sua voz sussurrar Me pedir do amor Diz pra mim que a nossa transa foi demais E tudo que aconteceu Te deixou feliz como eu Diz pra mim que o meu amor te satisfaz Eu quero ser todinho seu Te deixar feliz como eu Diz pra mim que a nossa transa foi demais E tudo que aconteceu Te deixou feliz como eu Diz pra mim que o meu amor te satisfaz Eu quero ser todinho seu Te deixar feliz como eu Diz pra mim que o meu amor te satisfaz Não consigo explicar o que aconteceu, só de imaginar quando a gente incendeu Minha mente enlouquece, o meu bombe incendeia Chego até ouvir sua voz sussurrar Me pedir do amor Diz pra mim que a nossa transa foi demais E tudo que aconteceu Te deixou feliz como eu Diz pra mim que a nossa transa foi demais E tudo que aconteceu Te deixou feliz como eu Diz pra mim que a nossa transa foi demais E tudo que aconteceu Te deixou feliz como eu Diz pra mim que o meu amor te satisfaz Te deixou feliz como eu Diz pra mim que o meu amor te satisfaz Eu quero ser todinho seu Melhor eu ir, tudo bem Vai ser melhor só Se teve que ser assim É que pensando bem nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Ainda que demorei pra terminar dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi noção Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo carinho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi noção Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo carinho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente se perdeu pelo carinho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada, nada, nada Eu vim, vim, vim dizer adeus Kinotchau 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 Assim, vira pra mim Não é bom sentir saudade Da vontade de chorar Ai, como dói Lembro das noites de amor Que passamos a lembrar O que alegra meu viver É saber Que a alegria vai voltar Sempre está também sentindo Falta do nosso calor Sofrerá sim Não desejo pra ninguém Amor promete pra mim E vai ser tão bel sonho E que está O jeitinho que eu deixei O jeitinho que eu deixei Prepare aquela lancherri E aquele vinho que nós somos Essa tristeza vai ter fim Eu tô chegando Chegando Tô transformando de prazer Quanto mais perto vou chegando Mas dá vontade de dizer Que eu te amo Prepara aquela lancherri E aquele vinho que nós somos Essa tristeza vai ter fim Essa tristeza vai ter fim Eu tô chegando Chegando Tô transformando de prazer Quanto mais perto vou chegando Mais perto Que eu te amo Eu amo vocês Eu te amo Eu te amo Eu não vou suportar Mais uma noite fria Sem te ver Nem me aquecer É difícil esconder A dor da tua ausência E quem me vê Logo percebi Outros lábios peixei Mas neles não senti O amor que eu deixei Guardado só pra ti Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Essa câmera aqui Tá filmando a gente Nesse momento O mundo tá vendo a gente cantando agora Bem alto, bem alto Faz Dá tchauzinho pro mundo O mundo tá vendo a gente Tá vendo a gente Está faltando em mim Em mim Em mim Em mim Em mim Oh Em mim Em mim Em mim Eu não vou suportar A dor da tua ausência E as nossas fotos não cheiram Vocês tinham que estar aqui em cima pra ver como tá bom aí Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip Só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Arquearão-me Arquearão-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Arquearão-me 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 Aquearão-me, aquearão-me, dizendo ainda te amo, alguém sabe que eu te menti, aquearão-me, aquearão-me. Aquearão-me, 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 dizendo ainda te amo, alguém sabe que eu te perdi, aquearão-me, aquearão-me. Aquearão-me, 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 aquearão-me. Aquearão-me, 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 aquearão-me. Vivo destacando seus defeitos, discutir já é normal. Tantas crises nos tornaram um casal tão infeliz. E o que era inabalável hoje vive por um tris. Não há forças pra continuar. Por que fomos pouco a pouco nos tratando como dois estranhos, como dois rivais? Transformando sonhos em frustrados planos e beijando a vida de outros casais. Percebi que quanto mais tentamos, mais nos machucamos sem nos importar. Minha mão me cansa e determina. Eu não consigo mais olhar pra gente e enxergar nossa razão. Acho que erramos o caminho, fomos pela contramão. Você vive pra mudar meu jeito, a minha essência natural. Eu vivo destacando seus defeitos, discutir já é normal. Tantas crises nos tornaram um casal tão infeliz. E o que era inabalável hoje vive por um tris. Não há forças pra continuar. Por que fomos pouco a pouco nos tratando como dois estranhos, como dois rivais? Transformando sonhos em frustrados planos e beijando a vida de outros casais. Percebi que quanto mais cantamos Mais nos machucamos sem nos empobrar E a única saída é terminar Por quê? Como dois irmãos Como dois irmãos Invejando a vida de outros casais Percebi que quanto mais cantamos Mais nos machucamos sem nos empobrar E a única saída é terminar Não dá Mas pra viver sem teu amor não dá Eu não consigo entender por quê Você nem quis me escutar Será que você vai acreditar? Será que eu não vou poder nem mesmo me explicar Pra te contar Qual a real de tudo que rolou Então você vai ter que decidir Eu sei que não sou santo Mas não é O que parece ser Ah, não se deixe levar Nós só voltamos a ir mais Mas o quanto mais a gente briga Você fica mais bonita Eu desejo mais você E não dá pra entender Vai, me diz que vai Mas você fica E no final Depois da briga O amor tem muito mais prazer Mas o quanto mais a gente briga Mas o quanto mais a gente briga Você fica mais bonita Eu desejo mais você E não dá pra entender Vai, me diz que vai Mas você fica E no final Depois da briga O amor tem muito mais prazer Será que você vai acreditar? No que vieram te falar Será que eu não vou poder nem mesmo me explicar Pra te contar Qual a real de tudo que rolou Então você vai ter que decidir Eu sei que não sou santo Mas não é o que parece ser Ah, não se deixe levar Nós só voltamos a ir mais Mais, mais, mais Você fica mais bonita E eu desejo mais você E não dá pra entender Vai, me diz que vai Mas você fica E no final Depois da briga O amor tem muito mais prazer O amor tem muito mais prazer Mas a gente briga Mas a gente briga Você fica Você fica mais bonita E eu desejo mais você E não dá pra entender Ai, me diz que vai Ai, me diz que vai Mas você fica Mas a gente briga O amor tem muito mais prazer Melhor assim Melhor assim A gente já não se entendia muito bem E a discussão E a discussão Já era a coisa mais comum E havia tanta indiferença em teu olhar Melhor assim Pra que fingir Pra que fingir Se você já não tem amor Se os seus desejos Já não me procuram mais Se na verdade pra você Eu já não sou ninguém Ninguém De coração Eu só queria que você fosse feliz Que o outro consiga te fazer o que eu não fiz Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Mas vai embora Antes que a dor Machuque mais meu coração Antes que eu morra Me humilhando de paixão Que me ajoelhe Te implorando pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor não é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha Mesmo que eu tenha Que chorar Pra aprender Ou me esquecer Você De coração Eu só queria que você fosse feliz Que o outro consiga te fazer o que eu não fiz Que eu sou Que você tenha Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Que sonhou Mas vai embora Antes que a dor machuque mais meu coração Antes que eu morra me humilhando de paixão E me ajoelhe te implorando pra ficar Comigo não diz mais nada A dor é minha, eu me aguento, pode crer Mesmo que eu tenha que chorar pra perder Com esquecer você Mas vai embora, vai embora Mas vai embora Antes que a dor machuque mais meu coração Antes que eu morra me humilhando de paixão E me ajoelhe te implorando pra ficar Comigo não diz mais nada A dor é minha, eu me aguento, pode crer E eu vou sobreviver Mesmo que eu tenha que chorar pra aprender Você Como esquecer Você 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 Não sei porquê Fugiu de mim Sem me dizer pra onde foi Cadê você 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 Eu te procuro Sem rancor Mas não te vejo Onde for É muito puro É inseguro O meu desejo O meu desejo É te amar É te amar É te querer É te querer 24 horas sem cessar Meu grande amor Longe de ti Não sei sorrir Sinto Sinto Não sei porquê Fugiu de mim, não sei me dizer pra onde foi Cadê você, você, eu te procuro Sem rancor, mas não te perdo Onde for, é muito duro Inseguro, o meu desejo É te amar, é te querer Vinte e quatro horas sem cessar Meu grande amor, longe de ti Não sei sorrir, sinto até saudades de mim É te amar, é te querer Vinte e quatro horas sem cessar Meu grande amor, longe de ti Não sei sorrir, sinto até saudades de mim Vinte e quatro horas sem cessar Meu grande amor, longe de ti Não sei sorrir, sinto até saudades de mim Vinte e quatro horas sem cessar Meu grande amor, longe de ti Não sei sorrir, sinto até saudades de mim Vinte e quatro horas sem cessar Por favor me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos de seu nome Quero te conhecer Só você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Quero rir meu caminho Com uma escola do lado Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer E eu vivo tão carente Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Fala de uma vez, tá apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, é uma tortura, tanta sedução Que loucura, achou que sou te amando Desligue bem depressa, agora é o coração Então vamos lá Por favor me diz quem é você Que me liga toda noite Quero menos de seu nome Quero te conhecer Se eu vou comprar, você não é perigoso Só você, meu bem, me liga E eu vivo tão abandonado Quero só saber Quero alguém em minha vida Ficar do meu lado Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer E eu vivo tão carente Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Fala de uma vez, tá apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, é uma tortura, tanta sedução Que loucura, acho que estou te amando Que loucura, acho que estou te amando Desligue bem depressa pro meu coração Não dá pra forçar Nossos gênios são assim, tão diferentes Você recua e eu penso em ir pra frente Parece um cabo de guerra pra um só ganhar Não dá pra forçar Não dá pra forçar Brigas entram pra debaixo do tapete Chamar de amor virou apenas um enfeite Em frases vazias só pra se calar Pra não ficar secando o gelo E tudo continuar no mesmo Isso é melhor a se fazer A gente se esquecer Olha a nossa vida Não sobrou amor nem dentro nem fora da cama Essa nossa história tá falida Ninguém ama, ninguém ama, ninguém ama É a despedida Porque era romance e acabou virando drama Essa nossa história tá falida Ninguém ama, ninguém ama, ninguém ama mais Desejo um novo amor na sua vida Já que o nosso não tem mais saída Não dá pra forçar As brigas entram pra debaixo do tapete Chamar de amor virou apenas um enfeite Em frases vazias só pra se calar Pra não ficar secando o gelo E tudo continuar no mesmo Isso é melhor a se fazer A gente se esquecer Olha a nossa vida Não sobrou amor nem dentro nem fora da cama Essa nossa história tá falida Ninguém ama, ninguém ama, ninguém ama É a despedida Porque era romance e acabou virando drama Essa nossa história tá falida Ninguém ama, ninguém ama, ninguém ama mais Olha a nossa vida Olha a nossa vida Não sobrou amor nem dentro nem fora da cama Não 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 Essa nossa história tá falida Ninguém ama, ninguém ama, ninguém ama, ninguém ama É a despedida Primeira Porque era romance e acabou virando drama Essa nossa história tá falida Ninguém ama, ninguém ama, ninguém ama mais Desejo um novo amor na sua vida Já que o nosso não tem mais saída Cuidado cupido, eu corro o perigo Tenho muito medo de me apaixonar Já sofri um bastante, você como antes Vem sempre a culpa, sem medo de errar Sou eu que perco o sono, sou eu que luto com o amor Você não dá trégua pro meu coração Você só quer que eu ame, não quero ver que eu reclame Me deixar sozinho e na contramão Por favor cupido, responde essa minha oração Eu sei como sofre das mães que choram Pedindo um adeus, sempre um amor fiel Estou à procura de um amor, sua cura Se eu encontrar, conhecerás o céu A sua cara na metade Alguém que colhe a sua dor E que te preencha por dentro o vazio Um abraço, um beijo sincero Um ombro quando eu espero Que encontre alguém que te faça feliz Vou confiar no poder do amor Vou amostrar, vou sair vencedor Encontre alguém, meu corpo e teu amigo Que seja a metade do que eu estou Não perca a tua esperança no amor Eu choro pra deixar que te traga calor Te dar vontade, te amar outra vez Sem medo de errar como antes Cuidado cupido, eu vou perigo Tenho muito medo de me apaixonar Já sofreu bastante, você como antes E sempre a pronta sem medo de errar Sou eu que perco o sono Sou eu que luto com o amor Você não dá treva pro meu coração Você só quer que eu ame Eu quero, amigo, que eu reclame Me deixar sozinho e na contrapão Por favor, cupido, responda essa minha oração Eu sei como sofre Nas noites que chora Pedindo adeus Sempre um amor fiel Estou à procura De um amor, sou na cura Se eu encontrar Conhecerás o céu A sua cara metade Alguém que endure essa dor E que te preencha por dentro do vazio Um abraço, um beijo sincero Um bom pro molho, eu espero Encontre alguém que te faça feliz Vou confiar no poder do amor Vou apostar, eu vou sair vencedor Encontre alguém que eu cumprido um amigo Que seja a metade do que é que estou Não perca, não faz diferença no amor Perdo, choro, flecha que te traga calor Te dá vontade de amar outra vez Sem medo de errar Sem medo de errar Como outro se fez Vou confiar no poder do amor Vou apostar, eu vou sair vencedor Encontre alguém que eu cumprido um amigo Que seja a metade do que é que estou Não perca, não faz diferença no amor Perdo, choro, flecha que te traga calor Te dá vontade de amar outra vez Sem medo de errar Como antes se fez Se fez Cuidado, cupido Pode ser que o tempo me ajude a te esquecer E tire de mim Escuta em mim Escuta teu fim Desculpa aí Vou ver se eu consigo resumir Sonho em ver você abrindo a porta Ou mandando um áudio de volta Como eu queria ouvir tua voz Dizendo que ainda existe mais Sonho em ver você abrindo a porta Ou mandando um áudio de volta Como eu queria ouvir tua voz Dizendo que ainda existe mais Mas vou ficar aqui com a minha dor Pra terminar Dormir com Deus, amor Pode ser que o tempo me ajude a te esquecer E tire de mim toda essa dor Ainda tem vestígios desse amor Só gravei Esse áudio e te enviei Pra saber que ainda pensa em nós Perdoe as vezes que embarguei a voz Eu nem sei Como eu tô vivendo longe de você Hoje a saudade bateu pra valer em mim Escuta teu fim Desculpa aí Vou ver se eu consigo resumir Sonho em ver você abrindo a porta Sonho sim Ou mandando um áudio de volta Como eu queria ouvir tua voz Dizendo que ainda existe mais Sonho em ver você abrindo a porta Ou mandando um áudio de volta Como eu queria ouvir tua voz Dizendo que ainda existe mais Mas vou ficar aqui com a minha dor Pra terminar Dormir com Deus, amor Pra terminar Dormir com Deus, amor Pericão, rei da voz Você nunca tá bom? Pago as contas Faço as compras Tudo bem, eu sei É minha obrigação Mas eu tenho Reclamações a fazer Mas eu tenho Que conversar com você Mas eu tenho Reclamações a fazer Mas eu tenho Que conversar com você A pia tá cheia de louço O banheiro parece que é de botiquim A roupa toda amarrotada E você nem parece que gosta de mim A casa tá desarrumada Nenhuma A vassona tu passa no chão Meus dedos Estão se colando De tanta gordura Que tem no fogão Se eu largar o freio Você não vai me ver mais Se eu largar o freio Vai ver do que sou capaz Se eu largar o freio Vai dizer que sou ruim Se eu largar o freio Vai dar mais valor pra mim Pará com Deus 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 Paracondê, 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 paracondê A pia tá cheia de louço, o banheiro parece que é de botiquim A roupa toda amarrotada e você nem parece que gosta de mim A casa tá desarrumada, nenhuma vassoura tu passa no chão Meus dedos estão se colando de tanta gordura que tem no fogão Se eu largar o freio, você não vai me ver mais Se eu largar o freio, vai ver do que sou capaz Se eu largar o freio, vai dizer que sou ruim Se eu largar o freio, vai dar mais valor pra mim Paracondê, 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 paracondê 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 A pia tá cheia de louça, o banheiro parece que é de botiquim A roupa toda amarrotada e você nem parece que gosta de mim A casa tá desarrumada, nem uma vassoura tu passa no chão Meus dedos estão se colando de tanta gordura que tem no fogão Se eu agar o freio, você não vai me ver mais Se eu agar o freio, falando sério, vai ver do que sou capaz Se eu agar o freio, vai dizer que sou ruim Se eu agar o freio, vai dar mais valor pra mim Paracondê, 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 paracondê Paracondê, 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 paracondê Paracondê, paracondê Paracondê, paracondê Para conde, para conde, para conde, para conde, para conde Para conde, para conde, para conde, para conde, para conde Pela hora, sei que vai dar bololo Pela hora, vai ter papo de caô Pela hora, ela vai nos culachar Pela hora, tenho medo de voltar Pela hora, eu sei que vai dar bololo Pela hora, vai ter papo de caô Pela hora, ela vai nos culachar Pela hora, tenho medo de voltar Eu saí pra comprar um jornal e um galeto pra gente almoçar Tava um sol de rachar, eu parei pra tomar uma pra refrescar Acabou o dinheiro, mas tia Maria deixou pendurar Pendurei, não resisti, fiquei E pintou um cavalo, e eu que já gosto, peguei pra tocar Foi chegando gente, ficando envolvente, não deu pra parar Eu saí com hora, eu saí com hora, dizendo pinzinho, não vou demorar Demorei, a lua chegou Pela hora, eu sei que vai dar bololo Pela hora, vai ter papo de caô Pela hora, ela vai nos culachar Pela hora, tenho medo de voltar Eu saí pra comprar um jornal e um galeto pra gente almoçar Tava um sol de rachar, eu parei pra tomar uma pra refrescar Acabou o dinheiro, mas tia Maria deixou pendurar Pendurei, não resisti, fiquei E pintou um cavalo, e eu que já gosto, peguei pra tocar Foi chegando gente, ficou envolvente, não deu pra parar Eu saí oito horas, dizendo pinzinho, não vou demorar Depois derrei, a lua chegou Pela hora, eu sei que vai dar bololo Pela hora, vai ter papo de caô Pela hora, ela vai nos culachar Pela hora, tenho medo de voltar Pela hora, eu sei que vai dar bololo Pela hora, vai ter papo de caô Pela hora, ela vai nos culachar Pela hora, eu tenho medo de voltar Pela hora Negócio é o seguinte, eu quero ouvir o grito da mulherada primeiro Beleza, beleza Mulherada presente, essa é a hora de vocês A gente quer ver essa mulherada, essa é a mais bonita E nós estamos aqui, prestando atenção Vamos lá Aí, vou chegar pertinho, eu quero ver de pé É, que beleza, que beleza Mulherada que dança é essa Que o corpo fica todo mole Como é que é? É uma dança nova Que mole, 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 mole É uma dança nova Que mole, mole, mole Mulherada, que dança é essa que o corpo fica todo mole É uma dança nova que mole, mole, mole É uma dança nova que mole, 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 mole Morinha, mole, 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 mole Moreninha, mole, 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 mole Mulatinha, mole, 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 mole Dança pretinha, mole, mole, mole Dança branquinha, mole, mole, mole Dança ruivinha, mole, mole, mole Japonesinha, mole, mole Mulherada, mulherada, que dança é essa que o corpo fica todo Fica todo mole Mulherada que dança é essa O corpo fica todo mole Quero ver, quero ver É uma dança nova que pole, 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 pole É uma dança nova que pole, pole, pole Vai, quero ver Pole, 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 pole Que gostoso Pole, 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 pole Absurdo Pole, 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 pole É Pole, 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 pole Vai de novo Pole, 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 pole Oi Pole, 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 pole Ai, ai, ai Pole, 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 pole Mole, mole, mole Mulherada Mulherada que dança é essa O corpo fica todo mole Mulherada que dança é essa O corpo fica todo mole Pode requebrar que a gente tá aqui pra ver É uma dança nova que pole, 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 pole É uma dança nova que pole, pole, pole Vale, vai, vai! 뭐랄, 뭐랄, 뭐랄 Até o chão Pode, 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 pode De novo! Eu tenho que dizer isso aqui, algumas participações que eu fiz foram muito importantes pra mim, mas a mais bem sucedida foi a participação junto com o Fino de Simpatia, de todas. E nesse momento eu quero pedir uma grande alza salva de palmas de vocês pra essa galera que merece nosso carinho e nosso respeito. Nesses 15 anos do swing de simpatia, preto. O que aconteceu comigo, a voz do povo. O que eu venho te deixou não ter perigo, fez sempre bom desabafar, lembrar, daquela mina que um dia eu te apresentei. O que é que tem, galera? Vivamos juntos no momento que eu me apaixonei. Tudo bem, é tão normal um homem se apaixonar. Se bater na palma da mão vai ficar mais bonito, hein? Vai dizer que ela chora, transforme no tempo da dormida. Não fica assim, não chora. Eu aposto que ela tá aqui na Rissampa hoje. Cadê o vintinho? Quero ouvir, quero ouvir! Eu já nem sei quem eu sou, vou me chamar. Essa é de improviso, essa não tava no script não, hein? A verdade na tela que eu morro. A voz do povo é a voz de Deus! Eu gostei, você veio no instante. Que tristeza, né? Não cabe estar. Então vamos na primeirinha, vamos na primeirinha, precão. Vamos na primeira. Eu gostei, preciso tanto conversar, falar de tudo o que aconteceu comigo. Eu gostei, preciso tanto conversar, falar de tudo o que aconteceu que te deixou tão deprimido. É sempre bom desabafar. Perigão, você lembra de que? Que é a menina que um dia eu te apresentei. O que é que tem? Se eu tô juntos no meu tempo e eu me apaixonei. Tudo bem, tudo bem. Eu tô normal um homem se apaixonar. Ela foi embora. Sem mais nem menos decretando o fim. Vai se dizer que ela chora. Se algum amigo teve que arrumir. Não fica assim, não chora. Após que ela um dia vai voltar. Meu Deus, mas que demora. Calma, calma. A Rio Sopa vai cantar. Eu já nem sei quem eu sou. Ou me chamou. Tá lindo, lindo. Ai, que saudade daquela que eu amou. Bem que eu notei você meio estranho. Lá embaixo. Tá um cabisbaixo sozinho no canto. Eu já nem sei quem eu sou. Me chamou. Eu já nem sei quem eu sou. Eu já nem sei quem eu sou. Eu já nem sei quem eu sou. Quero convidar a todos pra curtir essa emoção junto com a gente assim, ó Meu coração é o teu lugar Meu coração quer te abrigar, vem, vem Eu te amo tanto Preciso de você Eu te amo tanto Meu mundo é você Lá fora não existe amor Sincero como o meu amor Tão puro e cheio de emoção Nós somos em paz Os nossos ideais Paixão, tenor e paz É só você entrar Aqui é o seu lugar Seu lugar Meu coração está Ó, essa aqui eu vou oferecer ao exalta maníaco da antiga, hein Agora eu quero ver Meu prazer Minha paixão é você Deus é você Deus é linda Amor é você Seu lugar é bom demais Seu lugar é bom demais Seu lugar é bom demais Vejo com o meu amor Fiquei todinho arrepiado Parei, sofresia ganhado Dancei, de rocinha colado Olhei, um bom arrepitado Gostei, de fome importado Amém, já soltando amado Gamei, 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 gamei Gamei, no corpo cozinado Ganhei, beijo assanhado Fiquei todinho arrepiado Parei, sofresia ganhado Dancei, de rocinha colado Olhei, um bom arrepitado Gostei, de fome importado Amém, já soltando amado Amém Quem gostou dá um grito Tem mais uma, tem mais uma Ah, se eu pudesse voltar E novamente escrever A minha história no ar Agora vai dar baile, agora o olho do baile, vai Não posso desanimar Há muito o que aprender Não que eu só queira ganhar Mas já cansei de perder Pensa em você e se olhar Pensa em fugir e te levar Sonho pra nunca voltar Eu nunca fui te acreditar Mas me pedi ao te encontrar Amor que veio pra ficar Vem Vou confessar Aquele azul sem fim Que você mergulhou Me disfarcei de mar Pra ganhar seu amor Vou confessar Seu amor Seu amor Meu amor É tão ruim te ouvir dizer Que tem que ir embora Depois de uma imensidão Depois de uma imensidão De prazer Mas por que Não fico um pouco mais aqui Já tá raiando um dia Mas não tem hora Pra gente se envolver É Quero de novo sentir seu gosto No seu ouvido Fala pesquisas Te levar além do céu Vem Vem Me dá tua mão Vem sentir meu corpo Olha o que esse seu beijo me faz Fica só um pouco mais Até o Só quiser De용 De Nosso amor tem poder Tudo que nós conduz Para o coração Para o que eu sei Nosso amor tem o dom De superar o fim Não existem mais palavras Que eu possa escrever Pra falar de tanto amor Entenda, por favor Que uma carta é muito pouco Para revelar O retrato da tristeza E a cicatriz da saudade Que você deixou No meu peito Tatuagem de amor Não tem jeito, não Nunca vai sair de mim Essa dor Entende o que eu vou te dizer Dois pontos, vem De volta pro meu coração Não posso viver sem você Não tenho razão, nem por que Me acostumar com a saudade Nem viu a mais separar Nessa oração Que o nome da minha paixão Não leve a mal Eu sei que não sou um escritor É só uma carta de amor De alguém que te quer de verdade De alguém que te quer de verdade Não existe em mais Não existe em mais Não existe em mais D.K. D.K. Obrigado.